Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar um pouco ainda sobre este livro aqui, do Raymond Brown, Produção ao Novo Testamento. E vou trazer a questão da inspiração das Escrituras, né? E as cartas pastorais, né? 1, 2 Timóteo e 1 Tito, né? E a carta Tito, elas são consideradas deuteropanônicos pela 80% dos estudiosos. Acreditam que não são de autoria de Paulo. Então, são deuterocanônicas. Não são escritas por aquele que a gente acredita que foi autor, que seria Paulo, né? Foi por um discípulo de Paulo. E ele está colocando ali as palavras de Paulo, que foram transmitidas oralmente. Então, assim, está reproduzindo o pensamento de Paulo, mas não foi o Paulo que escreveu aquilo. E teriam sido escritas já depois que Paulo teria morto. Provavelmente, tá? Como é que fica a inspiração nesse caso? Como fica a questão da inspiração? Aí ele vai discutir isso na página 885. Ele vai ficar dizendo o seguinte. 2 Timóteo 3,16 diz, toda escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. Bom, ele está se referindo ali a escritura? Provavelmente, ele está se referindo a Antigo Testamento. Porque naquela época em que está sendo escrito aí, estamos falando de final do século I, início do século II, né? Você ainda não tem formado o Novo Testamento. Você compilar tudo no Novo Testamento ainda não está, ainda está se formando ainda. Então, quando ele está escrevendo isso, e se ele está se remetendo aos textos de Paulo, né? Provavelmente Paulo está se referindo ao Antigo Testamento. Foi por meio de um ensinamento posterior da igreja, é que se usa essa passagem para se aplicar ao Novo Testamento. Mas na sua origem, ele queria dizer só o Antigo Testamento, tá? Talvez uma tradução melhor, ele sugere, em vez de se toda escritura é inspirada, talvez seja melhor cada escritura que é inspirada por Deus, é também útil. Talvez seja essa a forma que ele coloca a melhor tradução. Mas, de qualquer maneira, a palavra inspirada que aparece aqui, em 2 Timóteo 3,16, ela, na verdade, ela está querendo dizer o quê? Ela está querendo dizer inspirada, está querendo dizer sussurrada por Deus, alguma coisa assim. Isso aparece no termo em grego, que está no dicionário Strong, 23,15. Eu vou colocar aqui a pronúncia, aqui. Strong's G, 23,15. Theanustos. Theanustos. Pois é, esse termo em grego, ele só aparece em Timóteo 3,16. Ele não aparece na Septuaginta, o Antigo Testamento. Ele não aparece na literatura. Ele só vai aparecer na literatura pagã, em Plutarco. Plutarco vai usar essa mesma palavra em grego. E os oráculos sibilinos também vão usar. Expressão algo semelhante, a gente encontra em 2 Pedro 1,20. Quando ele diz assim, A profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Mas não usa essa mesma palavra, impelidos, mas ele usa algo. Ele não usa essa Theanustos. Ele não usa essa palavra aqui em grego. O rã também se refere a que os profetas, as profecias, a gente está falando não, está falando da Escritura, está falando dos profetas. Os profetas fazem suas profecias reveladas pelo Espírito Santo de Deus. José F. Filon, que são as escrituras contemporâneas do Novo Testamento, também falaram de uma ação de Deus na produção de escrituras sagradas. O Filon vai escrever isso em Vida de Moisés 2,35188. Então, os textos em 2 Timóteo e em 2 Pedro são muito importantes no desenvolvimento da crença cristã na inspiração das escrituras. Contudo, deve-se reconhecer que nada existe de específico acerca de como o movimento divino deve acontecer, além de uma descrição simbólica como sussurrou em, seria o texto. Então, não se sabe exatamente o que quer dizer. Parece que é sussurrou em, mas o que quer dizer? Pode ser que a pessoa está inspirada, está escrevendo por conta própria, que ela está consciente, ela não está... Esse detalhe não vai... O termo não vai trazer. Então, é nesse sentido que vem esse conceito de inspiração, que aparece nessas passagens aí. Então, é isso. Muito obrigada, então. E aí E aí E aí